Quando o candidato faz promessas vazias, ele espera que você decida pelas aparências. Mas se assume compromissos, pode dizer em detalhes como vai fazer as coisas. O programa de governo da coligação Somos Todos Brasília não é uma carta de intenções. Ele assume compromissos com os moradores de Brasília. E pode fazer isso porque ouviu as pessoas antes de decidir o que era melhor para a cidade. O programa de Hollenberg começou a ser feito há um ano e meio. O primeiro passo foi reunir um grupo de especialistas de várias áreas para fazer um diagnóstico dos problemas da nossa cidade e apresentar as melhores soluções. Eles investigaram cada área de atuação do governo. Saúde, educação, segurança, transporte, geração de emprego, meio ambiente e tudo mais que pode garantir um desenvolvimento de Brasília com qualidade de vida para as pessoas. Depois, veio o segundo passo, ouvir a população. Foram realizados cinco seminários com a presença dos moradores de todas as cidades do Distrito Federal. Mais de duas mil pessoas participaram das discussões. Elas ouviram, debateram, apresentaram propostas e ajudaram a construir um plano de governo. Mas para que as propostas não fossem apenas promessas, e sim compromissos, ainda faltava o terceiro passo, estudar a melhor maneira de fazer aquilo que foi sugerido pela população. Os especialistas voltaram a se debruçar sobre as propostas para discutir como fazer cada coisa, nomear os responsáveis e dizer de onde virão os recursos. Dessa forma, foram definidas as prioridades do próximo governo. Ouvir a população, assumir compromissos e reunir as pessoas mais competentes para fazer bem feito o que foi planejado. É assim que Rodrigo Hollenberg trabalha. Foi assim que ele fez um programa de governo para transformar Brasília. Com Hollenberg não tem promessa, tem compromisso. E Associação Brasília. Foi assim, foto dezembro. Obrigado.